Oi! Olá, olá, olá! Oi! É um olá, menina! Olá! 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 E todo mundo aqui, os cabelos, abaixo mais de cabeça, a dona mocinha, a outra, tentando fazer algo meio oriental, meio não oriental, meio isso, meio aquilo, ninguém sabe mais o que. Abaixa aí, abriga aí, ó, minha cabeça. Você tentou colocar mais pra cima pra ver se dá um volume ano de 60, né? Isso aí. O meu tá o quê? Alguma coisa assim, eu... Ah, você tá usando os não sei qual, você tá usando os outros não sei qual, e eu tô aqueles lá do Ripper. Olha só, tipo, dos anos 50, né? A mulherada usava assim, não era 50? Ela usava assim? Não era 50, mãe? Meu Deus, pra você ver que a gente precisa saber sobre isso, sobre moda. Esse daqui é que... A mulherada tá usando agora, não é? Cabelo assim? Tá, 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 tá. Não, assim, mas não. Não, assim, assim. Tá, 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 assim, 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 tá, assim. Não, não tá usando o seu cabelo, não, né? Tá usando o cabelo dela. Você usa esse tipo de pentear, esse tipo de cabelo? Você usa esse cabelo ou você usa o seu próprio? Oi, gente! Como é que vocês estão nesta quarentena? Onde você mora? Coloca aqui embaixo, gente, se você está na quarentena. Se você é desse país, se você não é desse país, se está na quarentena, se você não sabe do que é isso, querida. Se o dia está nublado, está ensolarado, está com um solzinho maroto, maravilhoso, ou não? E hoje, hoje o vídeo vai ser... Eu nunca fiz ou não fiz? É. Olá, pessoas! Então, pra isso, temos água, né, pra beber. Quem fez? Eu nunca. Eu nunca. E quem não fez, come alguma comida? Não. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Não. Por que nós estamos fazendo com água? Por que não bebemos água o dia inteiro? Precisamos beber. É claro. Então já... Bebemos só um pouquinho de nada. Estamos aqui com o nosso... É. Vai de novo. Bora lá, bora lá. Eu nunca fui... Suspensa. Pera aí, suspensa de quê? Escola ou igreja? Não. A água tá aqui, alguém quer? Só pra não responder. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Bebe água se fez. Bebe água se você não quer responder. Ah, não, não, não. Nunca fui suspensa. Muito bem. Parece que ninguém nunca fez suspensa. Bom, pelo menos ninguém nunca me avisou que fez suspensa da igreja ou da escola, né? Bom, da igreja, né? O povo quer... Não sei. Você já fez suspensa da igreja ou da escola? Muito bem. Eu nunca, 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 deu caga nele no local público. Já. Ah, já, já, já. Eu já. Aí tem que tomar água? Não. Você já disse que... Mas é, hoje não... Não, pera aí, tô com cedo, pera aí. Já, já, já. Mas foi por causa de quê? Deixa eu contar direito no negócio. Foi por causa que eu almocei na rua. Aí a comida não me fez bem, não caiu muito bem, não. Aí, tipo assim, tive que correr pro banheiro. É, foi isso. É, exatamente isso. E eu estava voltando da escola no ônibus. E aconteceu o quê, bebê? Ok, uns 10 quilômetros pra casa. Não é ônibus, não. Estava voltando da faculdade, né? Estou velha já. E tá voltando da faculdade, aquela vontade de cagar. Eu orei tanto, mas eu orei tanto. Orei tanto. Levantei a bunda do negócio e segurei bem. Fechou bem. Ai, meu Deus. Porque tava, minha filha. Umas 500 vezes ele quis sair. E eu falei, Deus, eu vou me cagar toda aqui. Você de saia, querida. Nem venha. De calça, talvez. Não sei. Aí você de saia. Meu Deus. Dá não, é difícil. Eu achei realmente que eu ia me cagar todinha. E eu ia cagar. Cheguei em casa e caguei. E eu também, né, gente? Quem nunca? Eu fui pra escola, mas eu tomei, viu? Tá, acordei. Mas eu... No outro dia eu ia fazer um exame. E precisava tomar lactopurga, né? Pra fazer esse exame. Aí eu tomei e fui pra escola mesmo assim. Porque eu não tava sentindo nada pra escola mesmo assim. Pra não perder. Inocente. Pra não perder nada. Aí eu... Já no final, no quinto período. Graças a Deus que foi o final, né, Fia? Aí eu tava sentindo umas coisas estranhas. Eu tava pensando... Não, acho que eu vou me estuar, né? Ou sei lá o quê. Aí na minha bolsa tinha uma bolsinha já especialmente pra isso, né? Você já levou pra cagar mesmo? Não, eu levava na bolsinha absorvente, papel de dinheiro, essas coisas assim. E um guardador de banho? Aí eu fui no banheiro porque eu tava sentindo umas coisas estranhas. Aí eu... Ainda bem que toda vez a gente... O grupinho ia junto, né? As meninas, o grupinho sempre ia junto. Se vai cagar, caga junto. Se vai cagar, me jazou. Não. As meninas não sabiam. Aí eu peguei e fui pra lá. Aí eu fechei a porta e eu... Ai, meu Deus, é agora? Não sei o quê. Você pegou, eu vou subir. Legal! Aí eu abri assim a porta e chamei uma... Uma das meninas que tava lá, né? E falei que era pra ela ir pegar a minha bolsinha que tava dentro da... Vá no daqui que eu vou dar um cagalhão. Com licença, eu preciso fazer uma coisa misteriosa lá. Descarregar um cagalhão. Não, porque lá na escola não tinha papel higiênico. Escola pública, né? Mas, gente, não tinha papel higiênico. E a descarga não pegava. Não, acho que nem toda a escola. Aí a menina foi pegar a bolsinha. E nesta hora, eu acho que eu fiz alguma coisa, né? Bonita, senhora. Aí, então, depois... Falando na internet. O que que é isso? Se você estiver comendo, perdão aí. Vá, prossiga, prossiga. Aí, depois... Aí, a privada não tava funcionando. A descarga. É. Se mandou e deixou. A mulher tinha acabado de lavar o banheiro, minha gente. Aí, eu não ia deixar o negócio lá, né? É claro. Ah, que bom, né? Graças a Deus. Aí, eu fui lá e tinha um balde lá fora. Debaixo da pia. Porque a pia comunitária é grande, né? Aí, eu enchi. Balde, né? Pra dar descarga. Aí, não tinha ninguém no banheiro. Eu peguei e enchi. Aí, eu fui pra dar descarga. Aí, quando eu tava enchendo o balde, já no final do balde, que eu tava enchendo, o povo da minha sala entrou. Uma menina que eu não conversava. Ai, não, não. Aí, elas foram... Aí, elas foram pegar e ir no banheiro, né? E a menina foi diretamente no banheiro da cantinha. E eu não fui nem na frente. Eu fui lá atrás. A menina foi lá atrás. O meu irmão era de trás. Ai, que triste. Eu acho que a menina ia fazer outra coisa. E eu tava enchendo o balde. Aí, quem não ia deduzir, né? Aí, a menina perguntou, por que você tava enchendo o balde? E a outra... Aí, eu peguei e meti... Eu meti o pé dentro do balde. Eu não tô com formigamento no pé. Desperta! Aí, depois a menina... Mas, esse balde tá limpo? Eu... Ah, mulher, não. Tá limpo. A menina acabou de limpar o banheiro. Então, o balde tá limpo. Aí, depois, elas saíram. E eu... Descarga. E saí. Por que você tá ensinando, tá? Você tá jogando sua cara recalcada. Nossa. Agora. Quem nunca deu resposta no pastor? Resposta. É. Ah, eu já. Você já fez? É pra beber se você não quiser responder, não é isso? Mas ela disse, então. Quer contar a história? Não, não. Deixa tomar água. Bom, eu não... Eu já dei resposta no pastor, não. Eu só orientei. Tipo assim, que não devia se fazer... Que não devia fazer tal coisa assim, assado. Peguei a bíblia e tudo mais. Eu disse na frente da igreja. Claro. Mas... Entendo. Não foi uma resposta. Não foi. Não foi. Rebeca, você pode me ajudar. Vamos lá. Bati... Ah, eu nunca bati em ninguém dentro da igreja. Dentro? Dentro. Dentro? Ah, aquele pau, aquele pau, aquele pau. Não, eu acho que dentro, dentro, não. Não, não, não. Mas no pátio, né, aí até conversa, um tapinha. Quer falar sobre isso? Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Alguém mais? Eu nunca caí na frente de alguém. Eu nunca caí na frente da igreja, eu nunca caí na frente da igreja, eu nunca caí na frente da igreja. Eu já caí na frente da igreja, eu nunca caí na frente da igreja, eu nunca caí na frente da igreja. Ia passar por cima dela E eu aqui, assim, olhando sem reação nenhuma Um cara que tava vendo, começou a gritar Ei, para! Glória a Deus, amém Livramentos Foi um Senhor Deus Porque eu fiquei assim Tá bom que eu era nova também, né? Mas eu não sabia reagir as reações assim Já foram assim também? Não sabia reagir as reações assim A menina caída, o carro tava vindo A gente tá talada, né? Nem levantou também a bichinha Não, eu queria que ela morresse nunca na minha vida Então, foi isso aí, né? Agora a próxima, eu não tinha nem visto Que eu mesma anotei, né? Eu nunca caí de bicicleta Já Já contei Já caí na praia Já caiu na praia, você? Já caí várias vezes, né? Quem tá aprendendo a... A... Bicicletar? A bicicletar! A bicicletar! É... Cai, né, gente? É, creio não É, caindo e levantando É, caindo e levantando É, caindo e levantando É, caindo e levantando Vai, 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 vai Muito bem, meus amores A parte 2 deste vídeo está por vir Então se inscreva Deixe seu like Comente E... Compartilhe Com a negada Com a brancada Com a amarelada Indiada Pele vermelha Pele pá... Pálida? Não 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 tem mais alguma cor? Corte wheel Corte wheel Corte wheel Corte wheel E, caindo e levantando